Eu estou aqui na Vila Militar, ensino meu filho a andar de bicicleta. Eu ensino ele a andar de bicicleta e ele precisa fazer peso. Essa é a barriga do senhor barriga? Oi, eu sou o senhor barriga? Eu sou uma barriga falante? Que demais! Que demais! Barriga falante! Ninguém pode ir, né? Tá bom, não deixe, não deixe.